Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar plugin para ter uma loja virtual na plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que você precisa fazer é já ter acessado o painel de administração do seu WordPress. Então o meu já está aqui aberto. Em seguida nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e mais ou menos no meio vai ter um botão chamado plugins. Então iremos clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai mostrar todos os plugins que você tem instalado no seu WordPress. No meu caso eu não tenho nenhum plugin ainda, mas do seu lado provavelmente já vai aparecer a lista de todos os plugins instalados. O que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Então basta clicar. Será então aberto a página de instalar plugins. E aqui ele vai mostrar diversos plugins da biblioteca do WordPress. E o que nós iremos fazer para instalar o e-commerce, para ter uma loja virtual no WordPress, nós iremos no lado da esquerda, na barra de pesquisar plugins, vamos clicar e digitar a palavra e-commerce. Ao digitar ele vai mostrar todos os resultados. E aqui tem diversos plugins. E o que nós vamos utilizar é o primeiro, chamado então apenas de e-commerce, criado pela empresa Automatic. Então esse é o plugin que nós vamos instalar. Então para instalar basta clicar no botão instalar agora. Então vamos clicar. Aguardar a instalação. E após instalado vai aparecer um botão de ativar. Então nós vamos clicar. Ao ativar ele vai redirecionar você para essa página e vai estar escrito Welcome to U. E é nessa página onde nós vamos configurar o e-commerce. Caso você não queira fazer essas configurações iniciais, do lado da direita tem um botão chamado Skip Guild Setup. Então você pode pular essa parte. Mas o que eu vou fazer é clicar no botão do meio Setup My Store. Ou seja, configurar minha loja. Então vamos clicar. Após clicar ele vai perguntar o que melhor descreve a gente. Aí ele informa. Estou apenas começando. Já tenho negócio. E estou montando para uma loja para um cliente. Então você pode escolher essas três opções. Eu vou deixar a primeira Estou apenas começando o meu negócio. E vou clicar no botão Continuar. Ele vai pedir um pouco sobre a nossa loja. Aqui primeiro você vai colocar o nome da sua loja. Por padrão ele vai pegar o nome do site Nordpress. Você pode colocar o nome que desejar. Isso é possível de mudar depois também. Ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que nós vamos vender. Nós vamos clicar. E aqui ele vai ter algumas opções. No caso ele está mostrando em inglês. Então roupas e acessórios, saúde e beleza. Alimentação e bebida. Casa, móveis e jardinagem. Educação e aprendizado. Eletrodomésticos, computador ou outro. Então você pode selecionar. Eu vou colocar a opção de eletrônicos e computadores. E no fim ele pergunta onde a nossa loja está localizada. E você pode colocar aqui a opção. Então eu botei como Brasil, Santa Catarina. Você pode colocar onde a sua loja vai estar. Então eu vou clicar no botão Continuar. Na página seguinte ele vai dar a recomendação de alguns plugins para você instalar junto com o e-commerce. Como por exemplo o plugin do Jetpack, o plugin de configuração do Pinterest, o plugin de avaliação do MailPot, o plugin do Google Listing e ADS. E o que eu vou fazer, eu vou desmarcar todos esses, pois são outras configurações. E caso você querer fazer alguma configuração futura, você pode instalar separadamente pelo WordPress. Então eu vou clicar em Continuar depois de selecionar tudo. E com isso agora o e-commerce já foi instalado corretamente dentro do seu site WordPress. Então agora você tem uma loja. E aqui no e-commerce onde você vai começar todas as configurações. Então de cara ele já vai dar um guia do que você pode fazer. Então primeiro você pode adicionar produtos, definir os meios de pagamento, como você vai receber, mercado pago, pago de seguro, o gateway que você quiser. As taxas que você vai cobrar, os custos de integra, configuração para obter mais vendas e personalizar a sua loja. Então são os principais passos que ele vai te dando uma ajuda. Abaixo tem meio que um guia do que você vai fazer. Em seguida uma caixa de entrada com e-mails para te auxiliar. E por fim vai ter a visão geral das estatísticas que aqui vai informar quantidade de venda, quantidade de pedidos e tudo mais. E com isso agora você já instalou o e-commerce corretamente na sua loja. Então no lado da esquerda do menu agora você pode ver que apareceu o ícone do e-commerce. Apareceu também o ícone de produtos, análises e marketing. Então para adicionar um produto você pode vir na página de produtos, clicar na opção criar produto. E ao criar você pode configurar todo o produto. Colocar nome, descrição, preço, estoque, dados de entrega. Pode configurar no lado da direita a imagem do produto, galeria de outras imagens do mesmo produto, a categoria do produto, as tags. E você vai poder publicar esse produto. E novamente na página do e-commerce, na opção de configurações, é onde você vai configurar tudo. Então no geral você vai colocar o endereço da sua loja. Vai fazer outras configurações como o tipo de moeda que você está vendendo. Você pode vir na aba de produtos, configurar a parte de produtos, o tipo de peso, o tipo de medida. Pode configurar a opção de entrega, as configurações de pagamento, configurações de contas e privacidade, e-mail, as integrações que você pode fazer. E também tem a opção de avançado com algumas outras informações que você pode configurar. E com isso agora você já tem o e-commerce instalado corretamente aqui no seu WordPress. Então você já tem um sistema de loja virtual no WordPress. Então agora você precisa criar a página inicial, configurar a página de produtos e adicionar os produtos e começar a vender na sua loja. Eu não vou explicar todo esse passo a passo aqui nesse vídeo para não deixar ele muito comprido. Esse aqui é só para instalar o e-commerce, porém aqui no canal Host2B eu tenho curso de como você cria uma loja virtual do zero, como criar um dropship do zero, assim como outros diversos tutoriais que você pode estar achando aqui no canal Host2B. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!